Estamos de volta, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, muito obrigado por estar no meio de nós. Deixa eu dizer uma coisa pra você, moradores do bairro do Japiim denunciam casos de assaltos que quase todos os dias estão acontecendo na UBS do bairro. Muitos afirmam que o carro Siena tem sido utilizado pelos criminosos. Coloca aqui na tela. Segundo informações da direção, no final do ano passado, essa UBS foi visitada cinco vezes por bandidos. Eles levaram 12 máquinas de ar-condicionado, levaram a fiação e quem comprova isso é os pacientes, as pessoas que vêm aqui. Como é o caso do Luiz Carlos, que já viu diversas vezes pessoas serem assaltadas aqui, serem vítimas de roubo, de furto, de assalto. Luiz Carlos, mas o que a segurança pública tem feito pra garantir a integridade das pessoas aqui? Um momento só da segurança pra eles mesmos. Porque os postos de saúde, onde eu fui, São Francisco já foi assaltado pra mais de quatro vezes. Petrópolis, lá perto do terceiro, que é bem próximo do terceiro. Já foi assaltado mais cinco vezes. Aqui já várias vezes. Recebemos a informação de que tem um Siena preto. A placa tá com o pessoal da terceira SICOM, que eu não vou dar a placa aqui, mas que está rondando aqui, principalmente no período da noite, assaltando as pessoas que vêm aqui na UBS. Inclusive, ontem, uma moça foi assaltada ali. Onde tá aquela moto? Foi vítima de assalto, colocaram uma arma na cabeça dela, ela entrou correndo aqui na UBS, mas ninguém conseguiu pegar os bandidos. E a Siena preto? Rapaz, ele aparece aqui, mas é à noite aqui. Ele faz arrastão, é à noite. De dia, é difícil de aparecer. O pessoal que vem meter o assalto aqui, vem sempre de moto. Ele vem sempre de moto, vem dois. Vem sempre de moto, né? É, e não tem segurança nenhuma, pode vir aí. Não tem segurança não. A gente tem que fazer a própria segurança mesmo. E quando eu pego o pião desses, senta de achibata, aí o cara ainda vai responder ainda, a justiça ainda. E você, o que é que você acha da situação, hein? Tem que mandar uma segurança pra cá, porque a gente vem pra cá pegar ficha. É quatro horas da manhã que eu fico aqui guardando vaga pras pessoas que não tem coragem de vir, porque o ladrão rouba muito. Aí eu venho guardar as vagas, eu venho pra cá quatro horas. Além de vir doente, ainda tem que enfrentar o bandido? Tem que enfrentar o bandido, porque aqui não tem polícia, não tem segurança. Olha só, gente, e quem mora aqui nas proximidades, sofre as consequências. Então é o seguinte, a UBS do Japiim, ela precisa de segurança aqui nas proximidades, porque os bandidos entram, mantêm as pessoas como refém, levam celulares, levam tudo, e aí a coisa complica. As imagens são de chão, num sol, mostra o sol. Num sol de tartaruga, passar bronzeador, para o programa Namira, Senamira. Muito obrigado, Vanderlei Modesto. E olha só, em nota, a Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, informa que as unidades básicas de saúde contam com agentes de portaria, mas que não possuem poder de polícia. A CENSA ressalta que constantemente encaminha ofício aos órgãos de segurança do Estado, solicitando reforço no policiamento, visto que cabe à Secretaria de Segurança e à Polícia Militar a responsabilidade de resguardar. A Polícia Militar informa que o patrulhamento nas Redondezas, no bairro do Japiim, é realizado por viaturas motorizadas de duas e quatro rodas da terceira Companhia Interativa Comunitária, que é a terceira SICOM, unidade responsável pelo policiamento na área mencionada. A gente espera que casos como esses não possam repetir, principalmente porque a pessoa que está procurando, quer seja uma UBS, quer seja uma casa de saúde, está procurando ali, claro, restabelecer a sua saúde e ainda tem que passar por esse tipo de situação. Pelo amor de Deus, né, Valdir? Exatamente. Tu viu, Luiz, que surgiu até uma profissão nova lá, a mulher guardadora de vagas. Guardadora de vagas. Ela guarda vagas. Sabe uma nova profissão? Gente, é isso que o Luiz falou. O cara vai procurar cuidar da saúde, aí o ambiente chega lá, é recebido dessa forma. Não dá. Luiz, estamos chegando no final ou não? Infelizmente, meu, eu queria que zera eu poder ficar até duas da tarde aqui conversando com a população aí de casa, mas infelizmente, infelizmente não, felizmente a gente tem um outro programa que é top de linha, que é o programa da comunidade. Então deixa eu mandar um abraço, deixa eu mandar um beijo aqui pra dona Isa que está nos assistindo agora, beijo, outro beijo também pra concha. Meu amor, já já chego aí. Grande abraço pra minha tia, Mainuzi, lá direto do Armando Mendes, que sempre está me assistindo aqui. Tá certo? Um abraço pra Naira, pro Bega também, que sempre assistem a gente aqui na tela da TV em tempo. Fique tranquilo, não faça nada de errado. aviante pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.